Oi, eu sou Viviane, nutricionista. Eu trabalho com emagrecimento e saúde da mulher. Eu comprei esse curso do Cacim, gente, muito cegamente. Eu simplesmente vi o anúncio, bateu em mim, na minha dor, né? E eu fui, comprei, não conheci o Cacim, nunca tinha visto nada do Cacim, não olhei rede social, nada, 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 e comprei. Depois, vou dizer que fui lá dar uma olhadinha na rede social, né? Mas, o curso, eu fiz ele completo em dois dias, eu estava devorando. Muito bom curso, sucinto, sem enrolação. A didática do Cacim também, gostei muito. E o que eu achei super legal, que assim, valeu muito a pena pra mim, foi que o Cacim, ele dá uma dedicação muito grande pra gente, uma disposição, deixa até o coração da gente quentinho, porque é difícil ter isso nos cursos, né? E só isso, pra mim, valeria mil reais. E até mais. Música